Música Wait night That you I'll treat you baby Ela está fora do tom, perdeu o tom. Espera, espera, espera. Vai, Mias, calma. É agora, é agora, vai ser agora. Vai, Mias, calma. Vai, Mias, calma. É agora, é agora, é agora, é agora. Vai, Mias, calma. É agora, é agora, é agora. É agora, é agora, é agora. É agora, é agora. É agora, é agora. É agora, é agora.